Fala rapaziada, tô aqui pra dessa vez falar sobre talvez a especulação do momento sobre quem vai assumir o comando do Atlético Paranaense Quem vai ser o técnico do Atlético Paranaense 2020, eu torcia, realmente eu torcia de verdade por uma efetivação do Eduardo Barros Não aconteceu, já sabe que vai assumir o time de aspirantes do Atlético, deu aquele sorriso tão sincero na coletiva que viralizou o vídeo Dele dando aquele sorriso quando soube, porque realmente galgou o Passos, pegou um time ali depois do Thiago Nunes ter saído de maneira inesperada Pegando o clube de surpresa e fez realmente um trabalho muito bom com muitas ideias, deixando uma impressão muito boa E acho que tem tudo pra ser um grande treinador, talvez do melhor time de aspirantes, talvez não, certamente do melhor time de aspirantes que o Atlético já teve Mas falando de Rogério, eu fiz muito vídeo assim, tava em dúvida se fazer ou não Mas porque eu acho que a mídia em geral pinta um treinador com ideias, que ele realmente tem essas ideias Mas que hoje ele não as executa Hoje o Fortaleza do Rogério Senna é muito diferente do que pintam O Fortaleza do Rogério Senna realmente é um time que surpreende É um time que faz uma campanha melhor do que se imaginava É um time que faz uma campanha muito legal no Campeonato Brasileiro E se não tivesse a saída do Rogério Senna pro Cruzeiro ali naquele 4, 5, 6 jogos, não sei Certamente estaria melhor colocado, talvez até brigando por uma posição na pré-libertadores ali com o Corinthians, com o Inter É um trabalho realmente pra se exaltar Mas como esse Fortaleza chegou aí? Muito se fala de um jogo dominativo, de um jogo propositivo do time do Fortaleza Que o Rogério é um cara que gosta de dominar o jogo com posse de bola Até a verdade na Série B foi assim, na Copa do Nordeste foi assim Mas no Campeonato Brasileiro é diferente, é muito diferente O Fortaleza conseguiu ao longo da competição, não foi sempre assim Principalmente quando tinha o Zé Ricardo Mas quando o Rogério voltou, conseguiu dominar de novo Conseguiu ajeitar a casinha O Fortaleza conseguiu fazer um sistema defensivo muito forte A Zaga vai bem Que é que inteiro faz um campeonato brasileiro excelente Até o Paulão que entrou depois é um cara que faz um bom campeonato O Jackson, enfim Tem um sistema defensivo forte Estabeleceu bem seus dois volantes Volantes que marcam e sabem jogar O Juninho e o Felipe Às vezes entra a Araruna Às vezes entra o Gabriel Dias ali na lateral direita ou como volante Mas basicamente são os dois Laterais que saem rápido para o ataque Tinga e Carlinhos E na frente você tem Posições variáveis, formações variáveis dependendo do adversário Algo que eu acho muito legal Algo que é muito habitual no futebol europeu No futebol brasileiro nem tanto No Atlético A gente tinha a mesma formação nos principais jogos No começo do ano existiam algumas dúvidas Mas do meio para frente era sempre Santos Kelvin, né? Nessa reta final de Copa do Brasil Bambu, Léo e Azevedo Wellington, Cittadini, Bruno, Rony, Nicão e Marco Rubem Com o Rogério Senna você não vai ter esses 11 definidos Se você pegar o Grêmio na sede final vai ser um time Se você pegar o Inter na final vai ser um outro time Tentando encaixar com as peças do adversário O Rogério já jogou com 4 jogadores de frente com mais velocidade Variando muito Oswaldo, André Luiz, Edinho, Romarinho Já jogou com dois atacantes Wellington Paulista e Queza Queza e Júnior Santos Júnior Santos e Wellington Paulista Já jogou com um homem mais criativo Pela ponta, pelo meio Que é o Edinho O Romarinho também faz essa função Mas essa função do cara mais criativo É o Edinho Ou seja, existem realmente variações interessantes Desse time do Fortaleza Algo que é difícil você ver No futebol brasileiro em geral O Sampaoli fez muito isso O Jesus tentou fazer mais Era mais pra poupar jogadores Do que pra mudar esquema Do que pra mudar estratégia Então, acho uma característica muito interessante do Senna Essa leitura individual do adversário Não é uma leitura Por não entrosamento geral do time Esse entrosamento geral é importante Mas essa leitura individual É algo que valoriza cada partida Aquele discurso de cada partida Afinal, é mais ou menos isso Que essa estratégia acaba tornando E outra característica legal Do Senna, acho que pra finalizar o vídeo É como ele consegue Potencializar habilidades individuais Já falei aqui de vários jogadores Que não foram bem em outros clubes Chiesa, Wellington Paulista Romarinho, o próprio Edinho Não foi bem no Galo E no Fortaleza parece que eles se encontram O Gustavo é um exemplo disso Tá mal no Corinthians Mas no Fortaleza foi super bem Por quê? Porque o Rogério consegue potencializar Habilidades individuais Isso é característica rara Os treinadores Os treinadores Cada vez mais bem O coletivo do que o individual Hoje se você pensar assim Qual treinador potencializa Um time fraco A chegar Numa posição Como a gente não via há muito tempo Talvez o Rogério Senna O Neyf Franco Faz seu trabalho legal no Goiás Mas acho que Se apega A individualidades Muito claras Que é a questão do Michael E do Faro de Gol do Rimengo Mas tirando isso Não vejo outro treinador Com essa capacidade Tão apurada No futebol brasileiro O caso eu acho Que mais chama atenção Certamente é do Romarinho Que é um cara Que foi mal no Fluminense Muito mal no Fluminense Cara que chegou do Globo Indicação do Abel O Globo do Rio Grande do Norte Não conseguiu ter sequência no clube Foi muito mal Numa partida crucial Quanto o Flamengo Na Copa do Brasil Não tinha clima Chegou no Fortaleza E faz um campeonato excelente Se o Senna vier É um dos nomes Que eu gostaria Que viessem na mala Junto com o treinador Então é isso Rapaziada Tô fazendo esse vídeo assim Pra não ser uma quebra de expectativa É um cara que Tem conceitos muito legais Acho que não dá pra ficar apegado Ao goleiro Ao líder antipático Que realmente ele era No São Paulo Um cara que defendia muito a camisa E cagava Pra ser diplomata Com os outros clubes Com as outras instituições E às vezes falava Umas besteiras muito grandes Mas como treinador E é um cara que Não foi bem no São Paulo Foi queimado No Cruzeiro Mas o trabalho No Fortaleza Realmente dá credenciais É ele chegar em qualquer lugar E chegar com esperança Porque eu volto a falar Enquanto o futebol brasileiro Não conseguir dar sequência Ao treinador Como o Pochettino Teve no Tottenham Se o Pochettino Tivesse saído na primeira Segunda temporada dele Ele não teria Toda Fama Toda moral Que ele tem hoje No futebol Europeu Então Enquanto treinadores Não tiverem Trabalhos longos Sequências longas No futebol brasileiro Todos vão ser considerados Apostas O Sene hoje é uma aposta O BKCS era uma aposta O Eduardo Barros era uma aposta O Thiago Nunes era uma aposta De início é uma aposta Hoje se você pensar Jorge Jesus é uma aposta São Paulo é uma aposta Então todos estão No conceito de aposta Mas acho Que entre todas essas apostas O Rogério Sene Tem ideias legais Tem credenciais legais E tem É Um pensamento Muito parecido Com um atlético De ir longe Nessa nova carreira Nessa nova jornada E crescer E acho que o atlético Precisa de pessoas Ousadas E ambiciosas E deixar esse ponto De querer construir Uma história muito legal No futebol Assim como o clube Está construindo Beleza rapaziada Acho que é isso Se gostaram do vídeo Deixem like Se não gostaram Também pode dar Deslike à vontade Comenta Participa Enfim Só queria esclarecer isso Porque a grande mídia Canta Um treinador Pelas ideias Não pela execução Acho que a execução Precisava ser ressaltada Para não ter Uma quebra de expectativa Beleza Tamo junto É nóis